Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Curse de Islands que, pessoal, é o jogo aqui da Ilha da Sorte versus a Ilha do Azar. Então já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá pra primeira partida! Bora lá, pessoal! Começou aqui, já nasci na ilha. E pra quem não sabe como é que funciona, vai ser assim, vai vir, a gente escolhe uma ilha, aí vai subir a água e vai ter um desastre em algumas ilhas, sabe? Então a gente tem que ter sorte aqui na ilha que a gente escolher. Bom, eu acho que eu vou ficar nessa aqui que eu tô por enquanto. Então vamos ver se a gente vai conseguir vencer isso aqui, gente! Vamos lá! Tem duas pessoas aqui comigo. Ai, gente, eu tô com medo. Será que vai vir um desastre? É sempre bom ficar pulando aqui na hora que começa a subir. Eita, gente, não pula! Não pula! Não pula, não pula, não pula, não pula. Senão o gelo vai rachar e a gente vai se ferrar um pouquinho aqui, talvez, não sei. Eu vou pra ilha do lado, gente, que eu não vou ficar naquela de gelo de jeito nenhum. E, gente, é muita sorte que tem que ter aqui, né? Porque senão... Vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, gente, eu tô com medo. O que será que vai ser? Eu tô sozinha aqui na minha ilha, então se der ruim, deu ruim pra mim, né? Ai, gente, olha ali o polvo, gente. Misericórdia. Tá, sobrevivemos. Não aconteceu nada aqui na minha. Eu vou ficar nessa aqui, gente. Confio no potencial dessa minha ilha. Gente, vamos lá. Será que a gente consegue sobreviver nessa ilha até o final do vídeo? Não sei, hein? Eu vou ficando nela aqui, gente. Eu vou ficar nela. Ai, meu Deus. Tá um segundo pra subir a água. Subiu, gente. Nossa, o menino ficou lá na de gelo, gente! E tá girando, tudo bom. Nossa, ainda bem que eu não mudei, ó. Aqui ainda tá seguro, gente. E eu vou continuar nessa, ou não? Eu sinto que é pra eu... Eu vou pra do lado, gente. Não sei porquê, mas eu tô com um mau pressentimento, porque ela já ficou duas partidas sem nada acontecer. Então, né... Gente, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa com essa aqui e não com aquela, gente, eu vou ficar muito triste. Tá. Não aconteceu nada. Beleza. Será que eu volto ou fico nessa? Eu vou ficar nessa, gente. Eu vou ficar nessa. Ou será que eu volto? Ai, meu Deus. Eu sou tão indecisa, gente. Vamos lá. Ai, gente. Eu não sei. Eu tô muito em dúvida. Eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, né? Então esse jogo não é muito bom pra mim. Tá. Tem uma menininha aqui comigo. Então se der ruim... Vai dar ruim pra nós duas. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Que não aconteceu nada. Nossa, que susto. Ai, foi na ilha do lado, gente. Ainda bem. Tá. Será que eu continuo aqui, gente? Eu acho que eu vou lá pra aquela do canto, gente. Porque acabou de sair um negócio dela. Então eu acho que é mais seguro. Tá. Eu vou vir pra cá. Ai, tomara que não aconteça nada. Eu tô com medo. O que é isso? Ah, tá. Que legal, gente. Tem um negócio aqui de voar. Eu vou ficar em cima da ilha, claro, né? Só se vir alguma coisa. Nossa, olha lá a ilha que a gente tava. A gente pegou fogo. Tá. Eu tô segura aqui porque eu tô aqui no seu espaçonave. E agora, gente? Pra onde eu vou? Será que eu fico aqui? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou... Será que eu fico aqui girando? Eu vou ficar aqui em cima dessa ilha girando. O problema é se o polvo vim. Ai, meu Deus. Eu vou ficar nessa agora. Nossa, não aconteceu nada, gente. Nossa, ainda bem que sorte. Ai, gente. Essa ilha tá... Essa aqui... Essas ilhas aqui estão a dar sorte por enquanto. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa com aquela ilha ali que eu tava, gente. Se não acontecer, daí eu já não sei. Ai, a Gabi vai ficar ali, gente. Vamos ver agora. Olha, eu tô entre umas das quatro sobreviventes aqui, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita. Ah, tá. A Gabi tá com uma batata quente. Gente, ainda bem que eu não fui com a... Não tô com ela, né? Senão já teria dado ruim. Ai, meu Deus. Ela não vai trazer essa coisa pra cá, né? Não. Explodiu, gente. Tadinha. Eu vou ficar aqui nessa ilha, gente. Não sai dessa ilha. Olha, eu sou uma das três sobreviventes. Então eu já tô feliz, gente. Se eu perder, eu ganhar. Ai, meu Deus. Nossa, não aconteceu nada. Eu acho que hoje é meu dia de sorte, gente. Só pode. Não, sério. Eu só posso estar com muita sorte hoje. Não aconteceu nada. Tá. E agora? Será que eu mudo? Será que eu mudo ou será que eu continuo, gente? Não sei. Eu tô com medo. Ai, meu Deus, gente. Tem tanta pouca ilha aqui. Tem tanta pouca ilha. Tudo bom. Gente, se eu sobreviver... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por favor, não aconteceu nada. Nossa, ainda bem que eu não fico do lado. Gente, que sorte. Eu vou ficar nessa ainda, eu acho. Ou será que eu vou pra lá com eles? Eu não sei, gente. Eu vou ficar nessa ilha. Ela me deu sorte até agora, gente. Não é agora que ela vai me abandonar. Eu acho. Ai, gente. Três segundos. Ai, meu Deus. Por favor, ilha. Não cai, não cai, não cai. Que não aconteceu nada, né? Que não é só cair. Ai, meu Deus. Batata quente. Que susto. Não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Batata. Logo você, batata. Logo você, batata. Que eu tenho uma música de batata. Eu acho que hoje... Hoje, MC Panda fica triste, gente. Depois desse ocorrido aqui. Ah, pessoal. Perdi. Mas eu fiquei em terceiro lugar. Então, bora lá pra próxima partida. Pessoal, bora lá. Vai começar aqui. E vamos ver. Nossa, eu tô na mesma ilha. Parece ser a mesma ilha, gente. Tudo bom? Eu vou ficar aqui de novo nessa ilha, gente. Porque essa ilha aqui... Quer dizer... É, mas eu cheguei no final nessa ilha, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Tá, não aconteceu nada aqui com a nossa. Ainda bem, gente. Então, estamos com sorte já. E eu, qualquer coisa se der ruim, eu vou pegar esse negócio aqui. Não sei se eu mudo, gente. Será que eu mudo? Não, eu vou ficar aqui. Depois eu vou me aventurar e vou trocar de ilha. Nossa, tem muita gente aqui, gente. Se tiver um negócio da batata... Eita! O menino ficou pulando, gente. Quebrou o vidro. Tadinho. Mas tudo bem. Bora lá. Eu vou trocar, gente. Não, não vou trocar, não. Por causa que tem o vulcão ali, né? E é perigoso. Na verdade, o vulcão é perigoso de qualquer jeito. Eu vou ficar aqui no cantinho pra ele não me acertar, gente. Porque, pelo amor de Deus. Tem muita gente nessa ilha, gente. Eu tô com medo que se vir em gelo... Se vir em gelo, meus amigos, vai dar muito ruim. Ai, meu Deus. Tá, tem uma pessoa... Ela tá em cima de mim. Socorro. Tá, gente. Será que eu fico aqui? Eu vou ficar aqui, gente. Vou ficar aqui. Eita, alguém foi lá pegar uma espaçonave. Meu Deus! A menina foi junto. Gente, a menina conseguiu entrar junto na espaçonave. Meu Deus! Gente, ela foi muito... O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Quem não veio com essa espaçonave aqui? Gente do céu. Tá. Ai, meu Deus. Aí vai vir aqui. Socorro. Não me pega. Não pega eu. Não pega eu. Deixa eu aqui. Deixa eu aqui. Não, não, não. Quase, 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 quase. Aconteceu um desastre natural. Deixa eu ficar aqui. O que que vocês querem me levar pra longe, hein? Tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Ai, meu Deus, gente. Que não aconteceu nada. Bem feito. Morreu. Morreu ali de maduro, gente. Vocês viram? Caiu. Foi querer me jogar aqui lá fora? Bem feito, gente. Bem feito. E eu vou ficar aqui na minha ilha. Eles vão quebrar aquela ilha. Gente. Tá. A menina tá pegando fogo em cima da minha cabeça. Tudo bom. Ai, meu Deus. Que não aconteceu nada aqui. Nossa, não aconteceu nada de novo, gente. Pera, aquilo ali é pula-pula. Eu quero ir pra aquela ilha, gente. Eu vou ir pra aquela ilha agora. Porque eu sou aventureira. Natasha, 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 aventureira. Todo mundo veio pra cá, gente. Tudo bom. Todo mundo veio pular aqui nessa ilha. Se morrer, vai morrer todo mundo junto, né? Porque vocês estão vendo aqui, né? Tá, mas acho que vai ficar de boa aqui nessa ilha. Ai, eu quero pegar esse personagem. Não, não quero não, gente. É muito arriscado. Nossa, o menino, ele caiu. E eu tô entre umas três finalistas, gente. Então, eu acho que eu estou de boa. E eu vou ficar aqui pulando. A menina vai pegar. Ela vai querer ficar fazendo aquilo, gente. Mas eu vou ficar pulando. Eita, os dois, gente. Os dois foram... Ok. Isso é um plano contra mim, por acaso? É um plano contra mim, por acaso? Isso é um plano contra mim? Não! Não! Gente, eu quero voltar na partida. Calma, calma, calma. Eu não posso voltar pra partida? Ah, gente. Tô triste. Ah, tudo... Gente, eu não gostei disso. Vocês fizeram um plano contra mim aqui. Tô triste, gente. Bora aqui pra outra partida. Socorro, clique em sem querer. Bora lá, pessoal. Vai começar aqui uma nova partida. E deixa eu ver onde eu nasci. Nossa, tem duas ilhas a menos nessa. Nossa, gente. Parece que tá faltando ilha, hein? Não sei não, hein? E tomara que a gente esteja mais sorte agora, né? Que a gente não conseguiu ganhar nenhuma. Mas pelo menos a gente ficou em terceiro nas duas partidas. Então, bora lá. A gente tá. Não aconteceu nada aqui na minha. Então, tá de boa. Gente, eu vou começar a me arriscar. Vou começar a ficar mudando de ilha. Porque eu sou dessas. Quero emoção, gente. Se não for pra ter emoção, qual é a graça? Não é mesmo? Então, bora lá. Dois segundos. Ai, meu Deus. Quer ver que vai acontecer alguma coisa só porque eu mudei de ilha? Tenho certeza. Ou não, né? Tá, não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu sim. Tá. Virou gelo, gente. Eu tenho que dar um fora daqui urgente. Ai, meu Deus. Eu devia ter ficado na minha ilha, gente, né? Mas eu fui lá, né? Em vontade de sair. Aqui. Aqui. Vamos. Foge, foge, foge. Foge, foge. Aqui. Tá. Voltei pra minha ilha, gente. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada nessa ilha, né? Mas na outra aconteceu um desastre. Nossa, tadinha. A menininha escorregou e caiu, gente. Tadinha. Mas tudo bem. Deixa eu ficar aqui bem no cantinho pra não cair essa coisa do vulcão em mim. Socorro. Tá. Eu vou pra lá, gente. Eu vou muito pra lá. Eu vou muito pra lá, gente. Pera, eu quero pegar a espaçonave. Eu quero pegar a espaçonave. Eu quero pegar a espaçonave. Peguei a espaçonave. Ah, o menino entrou comigo, gente. Tudo bom? Aqui. Eu vou ficar em cima dessa ilha aqui. Na verdade, eu vou vir pra essa. Aqui, gente. Boa. Aqui. Vou ficar aqui em cima, né, gente? Quando acabar aqui a navezinha, daí pelo menos eu caio em um lugar seguro. Gente, só tem eu e o menino. Gente, tá eu versus o menino. Tá, bom. Em segundo, pelo menos eu já fiquei, gente. Já estou garantido aqui. Vamos ver. Ele morreu. Eu venci. Gente, eu venci. Eu não acredito. Conseguimos, galera. Olha lá eu dançando. Tudo bom. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais para todos os seus amigos. Me siga no Instagram, arroba na testa pandooficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.